Aqui vamos mostrar a arte de pescar no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar até em alto mar E se a natureza, isso é, fiche tudo Opa, bom dia! Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom, né? Estamos pescando, tá ótimo Isso, é isso mesmo que eu queria Gente, brincadeiras à parte, muito bom dia a todos que acompanham aí no canal do Fishing Tour Hoje nós estamos aqui em Santa Isabel, pesqueiro Ixiban O nosso amigo Alan, aquele Ixiban que tem muitos anos aqui já em Santa Isabel O lugar que a gente começou praticamente a nossa pescaria foi no Ixiban Um dos primeiros pesqueiros que a gente foi Então hoje estamos aqui pra gente fazer uma brincadeira, pescar um pouquinho Passar um dia gostoso aqui, é um lugar muito gostoso, muito bonito E vamos fazer uma brincadeira aí, tentar tirar uns tambas aí pra gente mostrar pra vocês E bora pescar, vamos lá E acabou de chegar Aí pessoal, ó Primeiro arremesso do dia Acabamos de chegar Vamos fazer a abertura O Felipe tá trazendo aí o guarda-sol agora pra nós aí, ó E aí, deixa eu pegar uma varinha aqui no fundo E aí, pessoal Olha aí Pra dar as boas-vindas pra nós Bonito o tamba, hein Bonito, hein De fundo, olha como ele tá gordo Olha a largura dele Bonito o tamba aqui de Ixiban De fundo, hein De fundo Coloquei uma chumbadinha Uma pelinha de frango no fundo pra testar Deu certo Primeiro do dia Vamos fazer a soltura dele aqui Vamos lá É isso aí Esse foi o bom dia Aqui do pesqueiro Ixiban Beleza? Vamos continuar pescando Que hoje promete, hein Bora lá É, beleza, né Agora eu tenho que pegar peixe, né Agora eu tô pressionada Buenos Buenos dias, amigos Amigos pescadores Tá aqui hoje no Ixiban, né, gente A minha varinha da Lume Tá aqui, ó A TopCast Pro Que eu gosto bastante E aqui com a minha carretilhazinha E aqui com a minha carretilhazinha E vamos lá, né Mostrei o meu filho, o torpedinho Coloquei uma carinha de frango no torpedo Torpedo pequenininho sem poita Eu tava com poita, mas eu acho que o peixe sentia o peso e perdi muitas fisgadas Daí tirei a poita, né Sugestão aí do Renato Alguém falou, né Do Renato De vez em quando ele acerta E bem mesmo Agora vamos ver o tamanho Parece pequeno Esse aqui, mas Tá valendo o peixe, né, gente Chicotinho de um metro Vai do menos Vou copiar Gente, são bravos, viu, já é nervoso Oh, não tem isso Porquinha, gente, ó O peixe que tirei Tá um pouquinho nervoso Ainda bem Tadinho Bora pra ir mais Bora Bora Tá soltando o passo Aguá Eita, agora vai Foi, foi, gente Voltou Foi Putz Ai, ai, ai Foi Gente, vocês viram meu torcedor afundar, né Capturei Agora tô trazendo aí Vamos ver o que que rola Hoje tá fantástico aqui no Xibã Tá bom demais Muita, muita ação E nós continuamos insistindo no No Ai, né, na pele de frango Tá lindo Tá dando certo, então a gente não vai mudar o sistema por enquanto Vamos ver se sai ali Porque o Felipe veio dar uma força aqui pra nós Deixa eu vir pro lado de cá Eu fiquei olhando ela Fiz garo o peixe Perdi o meu Porque o meu pinão afundou E voltou Não deu tempo Tá ali no meinho Daqui a pouco ele vai Vamos ver se o Felipe é bom de passar guá Porque dizem que o Marcelo Marcelão Marcelão é criticado aqui só, né Coitado O cara ajuda todo mundo Os cara tira sarro É isso aí Pescaria é isso, né Pescaria tem que ter brincadeira mesmo Ele sabe que tudo é brincadeira Vamos ver se sai aí Tem a vara lá Meu pino foi Agora carregou de vez Eu vou lá, gente Já volto Gente, acho muita sacanagem isso Que eu perdi meu peixe De novo Porque eu tava filmando ali Não vou mais dar atenção pra ela não A intenção é essa, né, gente Tá atrapalhando a gente, meu Deixa eu vir de frente aqui Tem que tomar cuidado Que tem um degrauzinho E com o peixe com bastante cuidado Pra ele não cair É isso aí Vamos continuar Meu A Lidia tá chata hoje, meu Não consigo pescar Gente, minha boa é ponte Tá querendo ir Não consigo pescar, meu Vamos, deixa eu pescar, velho Mas vai, vai, tira meu peixe Meu, dá um tempo, hein Deixa eu pescar um pouco Pensa no peixe bravo Olha meu óculos Dá um close aqui no meu óculos Todo molhado Peixe bravo Olha se tomei uma cabeçada na canela Minha etiqueta aqui Por aqui é isso Deixa eu deixar aqui, ó Esse peixe tá um gordinho, hein Gordo bravo, né Não, tá tratando bem eles Solta ele Falei, solta ele Acontece Meu, dá um tempo agora, hein Deixa eu pescar Vou desportar Deixa eu ver E aí E aí O que tá acontecendo aí? Vou dar uma dica pra vocês Vou dar uma dica pra vocês, pessoal Como se pega peixe, sabe como? Fazendo amizade Que aí, ó Ai, eu vou aqui Esse aquele chibã É o que eu falei, sabe como? Fazendo amizade Que aí, ó O chico chegou aí Prestou uma marisquinha pra nós aí nova Uma massinha Porque o Renato não tava pegando nada Tinha pecado Mas é isso aí, ó Testamos Ele falou Testa aí Primeiro arremesso Mas não deu tempo de cair na água E aí já saiu Diz que é bom Piscaria Ai, meu pino foi, gente Fazer amizade E aí você pega peixe E aí você pega peixe Tem uma marisca Tem outra Troca informação Tá valendo Bora atrás de mais Eu tomo um outro na calma Pessoal Mais um peixe aqui Eu vou dar uma dica pra vocês Tá ouvindo Tá muito bem É Não Menos Não Não exagero Vou dar uma dica pra vocês, tá? É claro que é Cada um pesca do jeito Como gosta, né? Aqui no Ichiban A gente Apesar de hoje estar um dia ventando Tá ventando agora bastante Na parte da manhã E Mas mesmo assim Estou pescando sem poita Tá? Só no pino Sem poita Por quê, pessoal? Se eu deixo aqui Ele é manhoso pra pegar No torpedo Olha a minha vara lá Puxando lá Vai levar Vai levar E aí Se você pôr na poita Fica mais difícil de fisgar Então como não tem Não tem muita gente Dos lados Nosso Dá pra pescar sem poita Se você pôr um pino bem levinho Bem fininho Ele corre menos E aí sem poita Fica mais fácil Pra você fisgar Porque o peixe Ele tá pegando E soltando Se você tiver com poita Não dá tempo Então assim É uma dica Que às vezes pode fazer Diferença na pescaria Pra gente pegar O peixe Aí um chicotinho Mais ou menos De um metro Eu tô E com um zonzinho Bem pequeno Bem pequenininho mesmo E é só a bolinha De beijinho Beijinho turbinado Lá que o amigo nosso Arrumou pra gente Amanhã tava batendo Na pele de frango Depois deu uma paradinha A gente mudou um pouco A isca O azedinho A açãozinha Mas com muito vento É difícil Tem que ter um pouquinho Trabalho E aí bateu de novo No beijinho É isso aí Vamos ver se a gente Consegue tirar aqui Mais um pra mostrar Beleza Aí pessoal Caminha Cresceu um pouquinho Com relação ao outro O último O peixe Eu vou te falar Tá brigando muito Tá brigando O bichinho Viu É um gordinho Bem tratado Isso aí Olha gente Mais um peixe aqui Tô estipando Mais um Esse aqui Tá até com a boquinha Meio tordinha Esse aí E bravo hein Olha como é que tá comendo Que o bicho tá gordinho Ameio torpedinho com minhoco Um metrinho vai de Chimotinho E é o que saiu Ai bravo Os peixes aqui Tão muito bravos Com meu gosto Assim que é bom Peixe morto Não tem graça Vai ser peixe bom Isso aí Bora pra água Bora pra água Aqui é fundo Não tem problema Então Bora Bora Quase acertou O pino na cabeça Do Felipe Perdeu Chatice né Desavisado Desce aí Agora Então tem Me dá isso Que eu cair na água Acho Ficou na caída Afundou Acho que bateu Na cabeça dele Ele mordeu Nada Viu Desce o peixe Gente Olha aí Tô até com medo De pegar Olha Toma um banho Um baile E um olé Azequilo Pessoal Chegando agora aqui Na parte da tarde O sol começou A dar uma baixadinha E o tambor Começou Comendo Meio ali Aí Ah não aguentei Né Falei Robô Fishing Neles Escuto O Meu amigo Marcio Falar Joga Robô Que pega Joguei Pegou Pesso Não sei Que não Viu Rapaz Tá muito Manso Ele bateu Bonito Lá no meio Não conseguiu Ver a cara Ainda Tá vindo Mansinho 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 Só que chega Na beirada Aqui Vai embora Ó Comilinho Acho que ele nem se deu conta Que ele tá preso Aparentemente É um tambor Vamos ver se é mesmo Se não for Nós vamos atrás dele De novo Mas Ele só tá deixando O peso Tá brincando Bem diferente Das outras brigas Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que sai Daqui a pouco A gente mostra pra vocês E aí Sabe como foi Esse aqui Robofishing Nele Eu tinha jogado Uma branca Ele tava dando Refugada Aí botei ali Uma laranjinha Ali Tá na mão do Marcelo Perdi um Eu perdi um Que explodiu Nela E perdi Aí eu vou explicar Pra vocês Olha aqui Marcelo não tá mostrando Eu tinha perdido um Jóia Aí o que aconteceu Como a Robofishing permite Isso Essa anteninha O que eu fiz Eu tirei Troquei Coloquei um anzol Um roubaleirinho Aí Acho que 2 barra 0 Aí foi Fisgada na boca dele Já era Vamos lá Vai sair mais Esse cara no Passaguá É um show E aí Marcelo Pensei que tinha perdido No Passaguá Marcelo Não perde peixe Passaguá não Fala aí Marcelão Isso aí é Intriga da oposição Hoje tá Tá bom Tá bom Mas eu tô apanhando demais Mais um aqui no Ichiban Cameraman Marcelo Porque o Renato Disse que ia pegar Mas mentira Fundou minha pena Valeu Bora pra água Tá rapidinho aqui Só pra nós fazer um Pessoal Estamos chegando aqui No final do dia Aqui no Ichiban Hoje foi um dia Que a Lídia tava chata Pegou peixe pra calama Mas quase me deixou pescar Mas Trabalhou bastante Trabalhei bastante No Passaguá Foi Trabalhei mais que o Marcelão No Passaguá E O legal que a gente tá aqui hoje Fazendo essa brincadeira Tá aqui o Alain O nosso amigo Alain Que foi O Alain sabe Um dos primeiros pesqueiros Que a gente começou a pescar Um dos outros né Não o primeiro não A gente começou a pescar Eu e a Lídia Foi no Ichiban A culpa é dele gente Nós somos pescadores hoje Por culpa do Alain Então é um prazer Demais Prazer enorme Pra gente tá aqui hoje Mais uma vez Brincando aqui no Ichiban Agora é casa nova né Era o Ichiban antigo ainda Agora é novo Agora é antena Antena Segundo na antena Então aqui ó Com o dublezinho Agradecer o Alain Agradecer o Marcelão É show de bola A gente fala que o verão tá começando Só chove Só chove Hoje que deu uma treguinha na chuva A gente tira os dois aí Pra mostrar pra vocês O que foi Agradecer o Alain Tá aí na boca O que foi aqui ó Robo fish Ah é do robô? É Maranjinha né Laranjona É o terceiro que vem nessa aqui ó Se pegou na Aqui ó Laranjona Mita Terceiro que bateu nela hein Vou tirar Aí pessoal Um duble Pra fechar o dia aqui ó É só pro meu ficar maior né Chega aí Alain Chega aí Chega aí Pra ficar maior Eu coloquei lá na frente Depois o Marcelo faz uma foto lá ó Valeu Valeu Marcelo Obrigado É show É isso aí Agora é pra sentir o Isabel Aí galera ó A Lídia vai pra lá Fica batendo papo No restaurante lá Com Alain E eu fico aqui ó Sozinho Tá vendo Pescando É sorte que o Felipão passou aqui Me ajudou aí a Atirar o poço Aí ó Tá vendo Mais um peixinho aqui do Isibã Sorte que o Felipão passou aí Me ajudou Vamos soltar ele aqui rapidinho Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na laguna O pesqueiro é isso aí Correndo trecho por todo o Brasil Pra descobrir O melhor lugar Até em alto mar E se a natureza Isso é Fichitur